Olha, uma investigação da Receita Federal em todo o país bota Goiás no primeiro lugar em deduções suspeitas do imposto de renda. Na tentativa de pagar menos, tem gente que compra recibos e declara despesas que não teve. Só que esse ano a Receita está usando a inteligência artificial e dificilmente quem frauda vai sair ileso. O Vitor já passou apuro com a declaração do imposto de renda. Eu mesmo já caí na malha fina uma vez e foi um problemão para poder resolver. Faltando pouco mais de duas semanas para encerrar o prazo de entrega das declarações do imposto de renda, os contadores têm que lidar com contribuintes querendo abater mais despesas do que o sistema aceita. Um exemplo, as de educação, que tem o limite de R$ 3.561. Língua estrangeira não é dedutível. O francês, italiano, inglês não é dedutível. Então, muita atenção. Outro aspecto importante, cursos rápidos de 8 horas, 2 horas, também não é dedutível. Outro aspecto importante, despesa com material escolar também não é dedutível. Despesa com condução de alunos para a escola não é dedutível. O grande problema das declarações está no quesito saúde, que não tem limite para abatimento. Goiás aparece no topo da lista de uma investigação nacional da Receita Federal com o maior montante de despesas suspeitas dessa natureza, informadas em anos anteriores. Esse ano nós temos o controle que é a inteligência artificial. Então, cada ano vai para o pessoal e nesse momento o robô está muito mais fornecido de informações do que o próprio contribuinte. Uma alerta importante do Conselho Regional de Contabilidade se refere à compra de recibos médicos agora em 2023 para usar como abatimento de despesas em 2022. Mesmo que o médico forneça o documento com data retroativa, se ele não informou o gasto no período correto para a Receita, automaticamente o contribuinte vai cair na malha fina. A despesa médica, em qualquer nível, e ter um documento básico daquela época, ou seja, de 2022, ela é totalmente inválida, desde que tenha. O médico coloque o CPF, é muito comum colocar só o CRM, tem que colocar o CPF e discriminar o tipo de situação médica que está fazendo. Quem paga plano de saúde é dedutivo total. Mesmo você pagando o plano de saúde, você ainda pode ter outras despesas médicas que não são contempladas pelo plano de saúde. Às vezes uma operação mais emblemática vai pagar, é dedutivo. Gastos com dependentes têm regras claras. Só pode ser dependente os filhos, a esposa, não há necessidade de ser casado. A lei não cita a nominação de casado. Estevam juntos por um determinado período. Agora, filhos, avós, pais, têm que ter cuidado, porque só pode ser dependente os pais e os avós, aquelas que já têm uma certa idade, acima de 60 anos, e que têm uma aposentadoria que não ultrapassa um salário mínimo, que esta também deve ser isenta. O livro caixa também está resultando em muitos casos de malha fina. Só pode usar o livro caixa quem for trabalhador ou empregado autônomo que usa uma certa cidade para ir deslocar de um lado para outro. Por exemplo, o médico que trabalha em Goiânia, ele não pode ser autônomo, porque ele é locado em Goiânia. Então, não tem a despesa do hospital, do hotel, a quilometragem da cidade que ele vai deslocar. Quem cair na malha deve entrar no site da Receita para fazer a correção e apresentar documentos válidos. O melhor é procurar um contador. O primeiro lote para pagamento de quem entregar a declaração até o próximo dia 10 e estiver com todos os dados corretos já acontece no próximo dia 31 de maio. Um contador é mais fácil, o contador faz tudo certinho e você evita problemas. E quando você faz por conta própria, nem sempre dá certo. O Goiás não é líder de quase nada, né? Só de coisa ruim. Tem essas coisas aí.